É, muito bom dia! O relógio marca sete horas em ponto. É, sete em ponto, você sabe que é o momento em que a gente pede licença pra entrar aí na sua casa, no seu trabalho ou no seu smartphone, porque o nosso tribunal amanhã começa neste exato momento rechado de muita informação pra você. Roda a escalada aí, profissional. Massa! Animais na pista, cavalos provocam um acidente que deixa dois feridos na PRC 280 em Clevelândia. Eleições 2020, responsáveis por disseminar fake news no processo eleitoral poderão ser presos por até oito anos. Perdeu o controle de trem carregado com farinha de trigo tomba entre Pato Branco e Mariópolis. Pandemia no Sudoeste. Pato Branco registra mais uma morte por causa da Covid-19. Solidariedade. No Tribuna Manhã de hoje, você vai ver como foi a live que reuniu artistas no outubro rosa 2020 da Rede Massa. Estes e muitos outros assuntos que viraram notícia neste final de semana, você acompanha a partir de agora, aqui no Tribuna Manhã, que já está no ar. Ah, comigo o Romeu Júnior, ele contou a nossa equipe que não para, que está desde cedinho, fazendo e acontecendo, deixando tudo pronto, tudo organizadinho, pra que você tenha o melhor da informação nesse momento em que a gente está começando mais uma semana com a graça de Deus. Espero que tenha ocorrido tudo bem no seu final de semana e que essa semana seja a semana da sua vida. Semana abençoada, semana tranquila e que todos nós possamos encarar os nossos desafios nesse período de pandemia, inclusive, na melhor forma possível, né, gente? É isso aí, cada um fazendo a sua parte. Hoje é dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira não tem dia vermelhinho no calendário não, hein? Essa semana é semana cheia, mas... Na próxima segunda tem, né, ou na outra? Ah, na outra ainda! Ô, então vamos ter duas semaninhas aí cheias, viu? Bom, 17 graus marcam os termômetros aqui em Francisco Beltrão nesse momento. Hoje é o dia mundial de combate ao câncer, de mama, gente. Um dia muito importante de conscientização. Daqui a pouco você vai acompanhar, né? Nós mostramos a semana passada aqui a reportagem falando sobre todos os cuidados, né, do grupo Mão Amiga, aqui de Francisco Beltrão. Lá em Pato Branco nós temos o Gama e no programa de hoje a gente vai mostrar também como foi a live solidária da Rede Massa, a live do Outubro Rosa 2020, né? E você, como sempre, pode nos ajudar a fazer o nosso Tribuna Amanhã, participando ativamente através das nossas redes sociais, o nosso Zap Zap, tá aqui já que é o 4699120 5555. E aqui na live do programa, né? Estamos na live do Facebook, vai lá na nossa página, Tribuna da Massa Amanhã TV Guará. Curta a nossa página, logo abaixo você acompanha o nosso programa. Compartilhe, porque nós temos muitas informações importantes e relevantes para toda a nossa audiência, seja ela aqui da região sudoeste, seja ela da nossa região centro-sul ou dos campos gerais, mas para o mundo todo, porque afinal de contas, na live, a gente está disseminando a informação para todo o Brasil e o mundo também. Belém? Combinado? Ah, bolinho, César! É o café!